Fala galera, tudo beleza? Estou aqui de volta com The Game of Fighters 94 e hoje para jogar com um dos times que eu mesmo não sei jogar na minha vida aqui, pelo menos nesse KOF aqui, né? Na minha vida, esse KOF aqui, não sei nada jogar com esse time aqui do Brasil, mas vamos lá. Vamos pegar aqui primeiro o Raiden e vamos embora. Vamos ver qual é que é desse time aqui. Lembrando, escreve no canal aí para dar uma força, não custa nada. Espero que o golpe do Raiden seja a mesma coisa dos outros, né? Carregado para trás, deixa eu ver. A magia é? Já gostei que a magia é. Deixa eu ver se tem um facão. Tem. Ah, legal, legal. Raiden já curti. Ô caralho, puta que pariu, hein, Shang? Ah, aqui vai ser show de bola. Ah, tá bom, Shang, tá bom, viu? Tá bom, Shang, tá certinho. Caralho, mano. Porra, primeiro time já tá assim, já? Ah, sei lá. Vou pegar o palco de longe assim, ó. Aquele esquiva da... Ah, achei... ô, Raiden, aí você tá me lascando, hein? Você faz o facãozinho Você não, mano Tá bom, ainda já dá pra jogar legal com ele Ah, chamando o vagabundo Nossa Sai daqui, sai daqui Tá bom, tá bom O rodo dele é bom, hein Vai longe Agora vamos jogar um pouquinho com o Ralph Ou com o Clark Vamos ver se o agarrão dele é normal Igual dos outros cofres que eu acho bem difícil de ser Caraca, acho que ele não vai deixar o agarrar não, hein Ah é, é a mesma coisa Veio carregado do Ralph Tem carregado também Show de bola Show de bola, show de bola, mano Só não sei o especial desses caras Tem um carregado, acho que ele carregado não tem nada Ah, louco Seu cão do Ralph embaixo também é bom Eu vou falar pra você, mano Toma, vagabundo Ele não tem o coxute, né Tá bom O carro foi bom aqui também Vamos ver o Clark agora Nossa, não, esse espirro aqui tá fora Oh, caraca Não tem o Clark não tem o não Carregado não Tem, tem É o Shin que tá deixando eu fazer Não agarra Ah, tem que fazer o primeiro hit Ah, é bom também Ae, daqui é um especial Ah, especial Consegui fazer, caraca Tô louco Carregado, o cara pulou, cara Pra você ver como é ruim jogar Pra ele nesses controles Analógico aqui Acabei me lascando ali O especial dele é fácil também É com o soco só com É com o B É, o grande é com o C Soco forte, né Ó Ela não vai deixar eu fazer, né Matendo Ela não vai deixar eu fazer Mas tudo bem Pegou Ainda sobe Girando estrelinha ainda Tô louco Agarra, Clark Uma pena que ele não tem, né De cair no chão também Ainda não tinha o introduzido Pô, eu não tô sabendo o que fazer Legal, o time é bom O time é bom Olha a risadinha aí Risadinha de sacana Do Hayden Brasil Vamo lá Ô louco, mano Esse chute do Clark Ele tá tirando, né Do Hayden Tá-na-na-na-na 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 Vai Ah, o cara cortou a parada. Toma, vagabundo! Mentira, o que passou? Queria muito fazer esse socão e o facão, mas não sai não. Mas tá bom, ganhei o face aqui. De boa. Por enquanto tá fácil. Por enquanto tá fácil demais assim, esse time tá de boa. Que num lugar vai dar merda. Lembrando que eu tô jogando normal, tá? Então não tá tão difícil e nem tão fácil assim. Às vezes o trio me arrebenta aí. Às vezes eles deixam, agora tão deixando aí. De Hayden, vamos continuar de Hayden. Hayden! Você tem magia, né? Então vai, esquiva aí. Vai lá, tá roubando em. Vai, esquiva aí máquina, esquiva aí. Hayden! Hayden! Barca! Belly! Fight! Okay. Av Ricard! wohl louco fiz esse facão intra. Mano! Engraçado que só o time do... Me é do Real Bolt fica aqui uns ali no capitão. O Raider consegue andar agachado com o Raider, com o Klaxon, mas não anda não, é só quem anda o Fatal Furi. Vou enxergar a barrinha aqui, que fica mais fácil. É, agora não pegou, né Raider? O que não faz mano, o facãozão mano? Olha a risadinha de sacana dele. Ai caramba viu, engraçado. USA! Ei! Rapaz, isso é uma lápia incrível o bagulho do Raider. O vô Dudu, o Raider foi muito bom cara. O vô Dudu, o Raider foi muito bom cara. Aro, força! LD! Vai! Vá! 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 Vá porra mano! Agarrar mano, tudo bem. Deu 3 Perfect aqui. Carai, Kakuzão. Nunca mais na vida. México Tá, começou aí Começou os timinhos Meteu louco Não tô aceitando nem manha mais Dá pra entender, né, mano O jogo tem hora que ele deixa você ficar de boa Do nada o jogo começa a meter o louco Ganhei Caralho, o cara pula certinho, mano, Magia Coelho não tem erro Tudo muito bem calculado, ó Nossa, tem um desse facão ainda aqui, né, nesse jogo Aqui não é Takuma Ah, Draw Game Aqui não é Draw, né, é Double Double KO É isso mesmo Ah, pegou o Jensen Booker Ah, daqui, ó O cara mais vazio Rápido, hein, meu especial, hein É isso, faça garrão, não faz Bagulho e pula Bizarro, cara Tá bom, tá bom Tá bom Agora, agora o pau tola Pro último time dá um probleminha aí, né Às vezes o último time quer zicar a gente Ô, louco O que eu tô falando Tô falando O último time é uma merda, velho Ah Tem muito o que fazer não, viu, mano Defende tudo Corta tudo Ó Caraca, velho Vai tomar banho Aqui vai dar merda Vai dar merda essa Yuri aqui Tô tá vendo Ah, mas vai te lascar, Yuri, porra Não dá, mano Lá você adivinha tudo Que a gente vai fazer Só que você toma chutão Toma chutão Não tem jeito Tem que apelar no chutão Ficar num botão só Porque Queria fazer alguma coisa a mais Aqui, enfeitar Você se lasca Detalhe A máquina só tá defesa Não, velho Tá bom Me recuperei Tá ótimo Doideira, hein, mano Doideira pura Não era aquele Ai, meu ovo Caraca, olha o sangue que é mais tirado Tá com sangue Esqueci o sangue Esqueci o sangue, né Defende tudo, cara É incrível Mesmo ela não tendo tempo de defender Ela defende Incrível, cara Isso é louco Ainda tirei bastante sangue Olha o leque da Maia Onde pega, velho Você tá maluco, velho Eu vou ficar só na retranca aqui, mano Tem condições não Ela quer acertar Ela quer ganhar De qualquer jeito Caralho É, dá Tem que injuriar Jogando isso aqui Meu Deus do céu Ela injure Bora, agora é o Gal Agora Vamos tentar assim Com o Raiden primeiro Ah, pelo amor de Deus É não, né Ah, ele corta O cara é diferenciado Rapaz Cara, ele é bem vagabundo Cara, ele é bem diferenciado Ele quer ganhar Ele quer ganhar Ele quer ganhar Ele não quer deixar eu ganhar Mas ganhei, desgraçado Porra Primeiro Rugal não costuma dar tanto trabalho assim não, velho Tá, tá Brincadeira, né Aqui você dá magia Ele faz voltar Não sai magia, mano Não sai Parece que o jogo faz falhar de propósito, cara Para você perder Aff Maria Não, não, não Pula meio doido ali Nossa, muito repunte Repunte Caraca, agarrei aqui na cagada, mano Não esperava para você agarrar, não Você queria tomar ali Tomei, tomei É de um vacilo Tava seis segundos para eu ganhar, cara Tava seis segundos para eu ganhar Ah, mano Eu esquivei Tá de sacanagem Não, não, não Que isso Pode parar, jogo Vai, fica aí Eu não vou pular, não Mas não vontade de pular Tentar um voador aqui É um voador É um É um hit só, mano Que ele dá Acertei um chute Mas ele Não foi, não Foi o sangue dele todo, não Calma, calma Muita calma nessa hora Quatro segundos Ele não ganha, não Ele não ganha, não Ganhamos Foi do jeito sujo Mas não tem como não, cara É muita apelação, velho Não tem condições Bom, então é isso Eu vou ficando por aqui Espero que vocês tenham gostado aí Se gostou, se inscreve no canal Curtam aí o final Até a próxima aí Fui Tchau, tchau Tchau, tchau A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL